Uma pergunta recorrente, sempre ela vai e volta, e é a seguinte. Maria, posso estar utilizando a massa branca, retirando 10% de farinha de trigo e acrescentando 10% de achocolatado, chocolate em pó, etc, para transformar em uma massa de chocolate? Ou eu preciso realmente ter uma massa branca e uma massa de chocolate? A minha resposta, aliás, para isso é muito simples. Poder, a gente pode tudo. Agora, se deve, já diz a Sagrada Escritura que tudo a gente nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Não é verdade? E isso vale para os bolos também. Gente, uma massa que é de chocolate, ela precisa ter cheiro de chocolate, sabor de chocolate. Ela precisa ter a aparência de uma massa de chocolate. Ou seja, fofinha, úmida, gostosa, tá? Com sabor realmente de chocolate. Claro que a gente vai sentir o açúcar, vai sentir outras coisas ali também, claro. A massa de bolo tem outros ingredientes. Mas se a massa de chocolate, eu preciso ver que é essa massa de chocolate. O que eu vejo muito, mas muito mesmo, é a galera que faz essa manobra. E eu já fiz também. Não estou aqui para acusar ninguém, não. Estou aqui só para trazer uma informação a mais. Que uma massa de chocolate, ela precisa ter características de chocolate. Cor, cheiro e sabor. Logo, uma massa que você vai apenas retirar 10% de farinha de trigo e colocar 10% de achocolatado. Ou de um chocolate 33, sei lá o que, um percentual baixo de cacau. Não vai ser suficiente para você ter uma massa saborosa que encante seus clientes. Vai ser uma massa colorida, como se você tivesse pintado ela de marrom. Agora, sabor, cheiro, textura de chocolate não vai ter, tá? Então, quem é minha aluna sabe que uma massa, por exemplo, para um aro, cadê? Um aro 15, vai quê? Se eu tenho um aro 15 branco, eu tenho um ingrediente. Uma quantidade de manteiga é diferente. Uma quantidade de açúcar é diferente. A quantidade de ovo é diferente, tá? Da massa de chocolate. A massa de chocolate é outra coisa. É outra, outros percentuais de gordura, de ovo, de açúcar, diferente da massa branca. Não é só tirar 10% de farinha de trigo. Envolve muito mais do que isso. Eu vejo, eu tenho uma amiga da igreja que ela é muito boa com os salgados. Mas ela não faz doce, né? Não é adepta de fazer doce, mas ela ama doce. E ela dizia para mim sempre, eu não gosto massa de chocolate. Quando ela provou meu bolo de chocolate, ela disse, nossa, do teu eu gosto. Por quê? Aí ela acrescentou, porque a maioria dos bolos de chocolate são secos e sem gosto. Mas é justamente por isso, porque a galera quer economizar muito. Gente, tem coisa que não dá para economizar, tá? Então é melhor a gente fazer ou não fazer. Mas não dá para economizar em um bolo bem feito de chocolate. E não precisa ser caro, tá? A minha massa de chocolate não é cara como a galera pensa que é. Por quê? Tem chocolate de boa qualidade. Nas minhas receitas eu uso 50%. Mas, em contrapartida, tem um pouco menos de manteiga. Tem um pouco menos de ovo. Certo? Então vai diminuir em outras coisas. Porque vai entrar um chocolate de boa qualidade. Claro, vai entrar farinha, o resto dos ingredientes. Mas tem outros ingredientes que é menos. A menor quantidade. E é uma massa extremamente fofinha, gostosa, úmida, que você nem precisa molhar se não quiser. E se for molhar, é pouquíssima coisa. Pouquíssima coisa, tá? Então isso é uma massa de chocolate de verdade. Se você chegou até aqui nesse vídeo, significa que você gostou, teve interesse por esse tema. Me segue nas outras redes sociais que estão aqui abaixo. Meu nome é Maria da Guia, eu deixei hoje de propósito pra me apresentar no final desse vídeo. Pra que você não saísse dele. Porque é muito importante vocês ficarem até o final do vídeo pra ter as informações todas. Tá? Então, meu nome é Maria da Guia, eu sou especialista em bolos e alvajores gourmet argentino. Minha especialidade implica em fazer com que minhas alunas não tenham desperdício na hora de fazer a sua produção de bolos. Saiba exatamente a quantidade de massa, de recheio, pra colocar em cada uma das suas assadeiras. Rendimento em fatias e por aí vai, tá? Se você se interessou por esse assunto e você precisa de um conteúdo como esse, eu tenho e-books à sua disposição por um preço muito acessível. E também curso completo de alvajor gourmet argentino. Sou a única confeiteira no Brasil que dá curso de alvajor gourmet argentino. Todas as receitas das tapitas do meu curso é argentina. O que a gente tem de Brasil dentro desse curso sou eu e os brigadeiros, né? Pra recheio. Mas as massas das tapitas, ou seja, das bolachas, são todas argentinas, tá? O meu curso de bolo, qual é a minha prioridade? Zerar o desperdício da sua cozinha pra poder aumentar o seu lucro. E com isso, isso você só consegue se você tiver padrão na sua produção e isso eu te ajudo também, tá? Então aqui embaixo tem minhas redes sociais, inclusive um grupo do WhatsApp. Você olha lá que eu sou uma das administradores desse grupo, por lá você consegue falar comigo. Olha a minha carinha lá bonitinha que você vai conseguir falar comigo e aí adquirir um produto meu se for isso que você precisa pra poder parar de ficar jogando receita fora, tá? Eu tenho e-books, gente, que custa R$13,67 por mês. Eu não sei quando você vai ver esse vídeo, tá? Mas eu tenho certeza que você consegue pagar. Curso completo, R$69,00 por mês. R$69,00 é um quebradinho. Você não vai pagar a vida toda. Vai dividir em 12, no máximo. Tá bom? Então fiquem com Deus. Eu espero que você esteja trabalhando pra ganhar dinheiro e não pra ocupar só o seu tempo e ter dor de cabeça. Até. E aí